Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Nessa segundona estamos abrindo a semana com uma notícia muito boa. Temos agora disponível para venda já direta o Xiaomi Redmi Note 7 na versão global galera, 3 de RAM com 32 e 4 com 64. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar a cor vermelha, vai encontrar a cor azul, vai encontrar a cor preta e de uma loja de extrema confiança com mais de 8 anos trabalhando dentro do AliExpress e com mais de 98% de satisfação dos clientes. Então corre lá para fazer o seu pedido que o estoque deve acabar bem rápido. E lembrando galera que tem um sorteio gratuito do Xiaomi Redmi Note 7, esse que está aqui em mãos agora, versão azul, 4 com 64. Os links e as instruções para você participar desse sorteio vão estar aqui na descrição do vídeo também. Tenham todos uma excelente semana, tamo junto, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima, valeu! Tchau!